This is Tariq Talk. Your host, Tariq Mendes, takes you on a journey with guests from all around the world. Broadcasting around the world. This is Tariq Talk. Okay, gente. Bem-vindo ao meu podcast. Estou com uma visita muito especial aqui. Nem preciso de introdução. É a minha, my sister, gente. É a minha irmã. A primeira vez que a gente está fazendo um podcast de episódios juntos e vamos hablar, vamos talk, vamos conversar. Vai ser tudo de bom. Então, muito obrigado por estar aqui, Raíssa Mendes. Você quer começar falando o seu... Porque muitas pessoas mandam comentários pedindo para os... Como que fala? Guests em português. Visitas do podcast para mencionar convidados, mencionar os Instagrams dele no começo do podcast e não no final. Então, você... Como é que fala? Would you mind? Você importa? Você poderia share, dividir o seu Instagram name, por favor? Sim. Bom, primeiramente, muito obrigada por estar aqui. Acho que é muito legal que a gente tenha essa oportunidade. de estar fazendo um podcast juntos. Sim. Porque eu acho que é um projeto super legal que você está fazendo. Muito obrigado. E muita gente tem curiosidade meio de saber como que é a nossa... Tipo, relação de irmãos, assim. Sim. As pessoas vêm na internet, tipo, no Instagram. E muita gente fica curiosa de saber, tipo... Ai, mas como que é seu irmão? Como que vocês são? E tal. Então, é legal que a gente tenha a oportunidade de fazer isso juntos, assim. Sim. Compartilhar um pouco da nossa vida, do nosso relacionamento, né? Mas... Então, eu estou muito feliz de estar aqui, participando com você. E... Então, meu Instagram é similar ao seu, né? É... Meu nome, Raíssa Mendes, 00. Esse é, tipo, o meu handle, assim, pra... Pronto. Pra maioria das minhas redes sociais. Então, primeiro nome e último nome, 00. Raíssa Mendes, 00. E ponto final. E ponto final, é isso. Vamos embora, um... E um pouquinho... Como é que eu poderia falar em português? Tipo, behind the scenes. É, atrás das cenas? Atrás das cenas, não sei. Mas tipo, BTS, que fala inglês, behind the scenes. Você tem que ir pro aeroporto, um pouquinho, tipo, mais no final da tarde. Então, a gente tá gravando esse episódio, literalmente... Algumas horas antes de eu partir. Tipo, exato. Porque, como sempre, né? A gente enrola... É o jeitinho brasileiro. Fazia aqui essas coisas, sai do horário, sai da agenda planejada e deixa tudo pra última hora. Mas... Mas bora progredir. Mas... Tomar um cafezinho brasileiro, licença. Porque o brasileiro tem que tomar café brasileiro. Mesmo se for de última hora, faz o que tem que ser feito. Então, aqui estamos. Ótimo. Mas sim, hoje eu volto pra China, que é onde eu moro, né? E daí eu vou pro aeroporto daqui e tal. E são, sei lá, vinte e tantas horas de viagem. Caraca. Mas, tipo, é bem tranquilo assim, sabe? Você, sei lá, dorme no avião, trabalha, lê um livro, escuta música, escuta podcast, escuta essas podcasts. Assim. Mas, gente, pelo amor de Deus, vamos rewind. Vamos voltar. Sim. China. Como assim? Então, você tá indo de volta pra China hoje de noite. Sim. Então, você quer, tipo, começar um pouquinho about you? Você quer, tipo... Sim, pode ser. Pode ser? Pode contar, tipo, como que eu fui parar na China, assim, né? Então, é, vamos. Porque, na verdade, essa semana, que é a segunda semana de setembro, eu completei oito anos morando na China. Então, tipo, é muito louco. É muito louco, assim, pensar que já tem tanto tempo que eu tô lá. E, ao mesmo tempo, tipo, é onde eu considero a minha casa hoje, né? Então, tipo, assim, é uma sensação de, ah, tô indo pra minha casa, tô voltando pra casa. Mesmo sendo um país, assim, totalmente... Ah, extremamente, assim, diferente do que a gente conhece da nossa cultura, né? Mas, pelo fato que eu tô lá já tem tanto tempo, meu noivo também mora lá, tipo, voltando pra nossa casa e tal. Então, também é uma sensação bem gostosa de estar voltando. E, como eu falei, já faz oito anos que eu fui pra China, né? Antes eu morava aqui nos Estados Unidos, morava em Washington DC, onde eu estudei, trabalhei e tal. E, de lá, eu fui pra China porque eu tive muito interesse de, tipo, assim, ah, tem algo muito interessante acontecendo na China. Comecei a ver, tipo, uma movimentação de coisas, assim, né? Tipo, de investimentos, pessoas falando muito sobre China. Então, daí eu falei, gente, tem algo acontecendo lá, eu quero ir descobrir o que... Tipo, eu quero viver essa experiência. Isso foi em 2015, quando eu fui, né? E aí eu fui pra poder estudar, que era meio... De uma maneira, assim, segura, né? Eu nunca tinha nem estado na Ásia antes de ir pra China. Então, eu pensei em ir, tipo, como que eu posso fazer esse movimento com a minha vida de uma maneira mais calculada, digamos, mais segura, né? Então, ir fazer um mestrado foi, tipo, o caminho que eu encontrei. Porque eu pensei, bom, eu vou pra estudar, né? E daí, se não der certo, tipo, no fim disso, eu vou ter formado em alguma coisa e pego esse papelzinho diploma e vou pra outro lugar. Mas, logo no dia que eu cheguei, assim, eu já fiquei encantada e fascinada. Eu já cheguei na cidade de Shanghai, que é, tipo, uma mega, mega cidade, né? Assim, 28 milhões de pessoas. Aí, naquela época, não tinha tantas notícias na China como tem hoje em dia. Então, assim, eu lembro de ter chegado e ter sido... Ficado encantado, assim, com a infraestrutura, com a quantidade de pessoas, com a movimentação. Tipo, a cidade realmente não dorme, assim, sabe? E aí, meio que, desde o primeiro momento que eu cheguei, eu sempre falei, nossa, tipo, tem algo acontecendo aqui e eu quero ficar aqui. Eu quero, tipo, encontrar maneiras de ficar. Isso foi, tipo, no primeiro dia que eu cheguei. E cá estou, oito anos depois, ainda na China. No progredimento. No progredimento. E você ficou surpresa, porque eu lembro quando você me falou, porque eu não tinha ideia, tipo, saber que era um país com uma cena de arte muito grande, tudo futurística. É assim que fala, em português, eu sempre esqueço. E, tipo, culturalmente, um país, acho que, muito rico de cultura, né? Sim. E eu lembro que eu fiquei surpreso quando você falou que tinha uma população de brasileiros muito grande, porque eu lembro quando a minha minha incêndia mudou pra China, a gente ficou preocupado, falou, nossa, ela vai ser a única brasileira lá, blá, blá, blá. Mas acabou tendo uma quantidade grande de brasileiros na China. E você ficou surpresa com isso? Porque eu fiquei, tipo, uau, que legal. Sim, de certa maneira, sim, né? Porque, tipo, eu fui sem conhecer ninguém. Tipo, eu fui com um programa de estudos, mas sem, tipo, conhecer ninguém na cidade. Tipo, eu tenho uma amiga, Marcele, né? Que hoje ela mora aqui em Nova York. Que ela tava morando em Shanghai. Então, eu conversei com ela muito antes de eu ir também, mas ela já não morava lá. Ela tinha morado e tal. E me apresentou algumas pessoas. Mas, quando eu cheguei aqui, tipo, acabei conhecendo vários brasileiros, inclusive, no programa de estudos que eu fiz, assim. Tipo, dá um calorzinho no coração, né? Tipo, é sempre, ainda mais quando você tá num país onde a cultura é extremamente oposta a tudo que eu conhecia até então. Então, foi muito legal ter esse contato com outros brasileiros, né? Porque acaba que, tipo, o programa era tudo em inglês. A gente tá num país que fala chinês. Então, assim, era gostoso ter esses momentos onde a gente podia, tipo, escutar uma música brasileira, falar português, assim, sabe? Um pãozinho de queijo. Um pãozinho de queijo, um brigadeiro, né? E isso foi em Shanghai. E hoje em Shenzhen, que é outra cidade que eu moro, que é mais no sul da China, tipo, basicamente cruzando a fronteira com Hong Kong. Tem bastante brasileiro também. Tem uma comunidade brasileira muito grande. E sempre vem gente nova, né? Tipo, essa vida de morar em outro país é de constantes mudanças, né? As pessoas vão e, tipo, elas vêm, vão embora, vem as pessoas, você conhece gente nova e tal. Então, tipo, tem muitos brasileiros que vão e voltam. Então, isso é legal. Tipo, tem um restaurante brasileiro na cidade que eu moro. Então, quando dá saudade, assim, dá pra poder comer um pão de queijo, né? Uma feijoadazinha. Uma feijoadazinha. O Guaralhara Antártica. Exatamente. O queijo de Minas, que a gente é mineiro. O queijo de Minas, né? É bem bom. Um docinho de leite. Um docinho de leite. As coisinhas assim. É quindinho. Um quindinho. Um quibe. Um quibe. Tudo isso dá pra poder aproveitar. Então, tipo, tem esse lado gostoso, assim. Tipo, mesmo estando distante, tem uma comunidade de brasileiros que é legal. E eu acho que a cultura brasileira, em qualquer lugar do mundo, assim, é uma cultura muito acolhedora, né? Sim. Então, tipo, tem muita gente. Tipo, o grupo sempre vai crescendo, porque vai chegando gente nova. As pessoas vão se acolhendo de várias formas, assim, né? Tipo, passar Natal junto, celebrar aniversário, celebrar carnaval, festa junina, assim. Sempre tem uma oportunidade de celebração. Sim. É, pra comer um, sei lá, um bolinho, um pão de queijo, um docinho, uma coisa assim, né? Então, é bem massa. Sim. Eu só queria falar uma coisa interessante que acabou de acontecer, foi que tava dando trovão, chovendo bastante, e eu não sabia se ia poder gravar o episódio, porque por causa do barulho, as janelas tremem, ou tremam, não sei como é que fala. E agora o sol lindo de morrer, gente! Sim! Estou me sentindo no Xuxa só para baixinhos! O que é isso? O quê? Ai, não, pensei que era um bicho, desculpa. Mas, não, porque aqui tá cheio desses bichinhos, eu não sei. Bichinho de chuva? Eu não sei. É, sei lá como é que fala, mas... Bisonrinhos. É, tipo isso. Mas é, no progredimento estamos aqui. E vocês, tipo, uma coisa que eu adoro ouvir é as suas viagens dentro da China, que eu acho muito legal, porque, tipo, crescendo, especialmente nos Estados Unidos, você, assim, gente, crescendo nos Estados Unidos, desculpa, tipo, mas você não aprende tanto que você aprende igual no Brasil, de outros países, você aprende só do próprio país aqui. Então, tipo, eu só sabia, tipo, de Hong Kong e coisa de arte, porque era o meu interesse. Então, eu lembro quando você viajou, tipo, tinha praias maravilhosas que eu não sabia que existia. Aí tinha, eu lembro que você me mostrou umas montanhas, que eram as casas delas cobertas com grama, alguma coisa assim, eu achei maravilhoso. E eu falei, nossa, que país, cultura diversa e, sei lá, tipo, conta um pouco sobre isso, tipo, porque foi durante o Covid, o Corona, que você pôde viajar por dentro do país? É, né, então, tipo, acho que isso acontece com a maioria das pessoas que são estrangeiras morando na China, ainda mais morando onde eu moro, que é nessa cidade de Shenzhen, assim, que é tão próxima de Hong Kong, é uma das cidades mais próximas do Sudeste Asiático. Então, até então, tipo, até antes do Covid, qualquer oportunidade que a gente tivesse de viajar, feriado, férias pessoais e tal, a gente sempre queria ir pra outros países conhecerem, conhecer, né, então, tipo, você tá na China, você tem acesso, assim, tão próximo a países que, até então, né, tipo, era do outro lado do mundo, né, difícil acesso e tal, caro pra poder viajar. Então, até, tipo, antes do Covid, assim, qualquer oportunidade de viagem sempre ia ser pra outros países, né, seria pra conhecer, sei lá, Tailândia, Indonésia, Coreia, né, esses países, assim, que são, tipo, muito exóticos. Então, durante o Covid, né, desde 2020, a China fechou as fronteiras. Então, entre 2020 e até o começo desse ano de 2023, acho que dia, não sei se foi dia 6 ou 8 de janeiro que abriu a fronteira novamente, tava muito restrito sair do país, pra poder, na verdade, tava restrito voltar para o país. Então, tipo, pra sair, era, você não queria sair sabendo que você talvez não conseguiria voltar, né. Então, foi aí que eu comecei a realmente viajar pra mais lugares dentro da China. Tipo, antes disso, eu já tinha ido, né, pra algumas cidades, sei lá, já tinha ido pra Hong Kong, Macau, dentro da China eu já tinha conhecido Beijing, Shanghai, cidades pequenas ao redor, Yangshuo, cidades próximas ali de Shenzhen e tal, mas não tinha explorado tanto áreas de populações mais locais mesmo, assim, sabe. E foi, tipo, minha noiva ali adora viajar também, então a gente fez viagem de pegar o carro numa área de Yunnan, que é muito linda, que tem vários, assim, minorities, né, tipo, grupos de minorias, assim. Então, a gente viu uma outra China que, de muita cultura, que a gente muitas vezes não tem acesso em cidades grandes, né, na correria do dia a dia, cidade grande, que acabou sendo um, tipo, um pote, assim, né, uma conexão de tudo quanto é cultura dentro do país e também de fora do país. Então, foi muito legal, tipo, explorar a China nesse sentido de conhecer áreas diferentes, né, tipo, ir pro deserto no noroeste, ver, tipo, as montanhas, os desertos, a influência da cultura islâmica naquela região, ao mesmo tempo combinando com a cultura chinesa, que é majoritária no país, e pras montanhas de Yunnan, onde, tipo, o chá verde vem de lá, a maioria dos chás vem dessa área, né, de Yunnan, assim. Então, é muita natureza, é considerada, tipo, assim, a parte mais chill, sabe, as pessoas são a vida, uma vida mais tranquila, comparado às cidades grandes, assim. Então, foi muito lindo, foi uma das viagens mais especiais, assim, que eu acho que eu fiz dentro da China, foi quando a gente fez essa viagem de carro, acho que foi uns seis, sete dias viajando, conhecendo lugares diferentes, assim, sabe, e realmente indo, sabe, assim, dentro, dentro, as pessoas falando de aletos diferentes, às vezes nem falavam chinês muito bem, mandarim muito bem, né. A gente viajou também, tipo, pra Sânia, onde tem, tipo, é uma ilha, mas também é o sul, que tem praia também muito linda, né. Então, devido ao Covid, que a gente não pôde viajar pra fora na época, a gente acabou explorando muito dentro da China. E aproveitando. E aproveitando, assim. A China é gigante, né, tem várias subculturas dentro do país, eu acho que, até pro próprio chinês, assim, sabe, muitos não tem oportunidade de conhecer tanta variedade da China, porque é um país extenso, né, um país de muita cultura, de, tipo, é uma cultura milenar, assim. Então, tem muita coisa pra ser vista. E muita história, né. E muita história. Tipo, muita história. É, tipo, é muito legal, assim. Em cada região tem uma comida diferente, então eles têm uns pratos diferentes, assim. Então, tipo, no norte, a maioria das pessoas preferem comer noodles, os macarrões, assim, né. No sul é mais do arroz. A província que eu moro, né, tipo, o estado que eu moro, que é Guangdong, as pessoas tendem comer, tipo, variedade de comida, mas porções pequenininhas, né. Tipo, tapas. Tipo, tapas, é. Tipo, tapas, assim, sabe. Então, é bem legal, tipo, viajar, comer comida diferente, ver, né. Acho que a questão de comida sempre é muito importante em culturas diferentes, assim. Então, é sempre legal ver como que as pessoas se reúnem numa mesa pra comer, como que é a apresentação de comida. Tipo, eu gosto de ver essas coisas pra entender um pouco mais a cultura local, né. Então, tipo, é massa, assim. E, tipo, acho que agora as pessoas talvez têm um pouco mais de curiosidade sobre o que é a China, né. Mas, ainda assim, as pessoas, acho que a maioria das pessoas pensa que é um país que não desenvolveu tanto, né. É um país talvez muito atrasado e é bem o contrário, assim. É, tipo, é super avançado. É literalmente o futuro. É, o futuro. Tanto, assim, questão de tempo, né, que lá você vive o amanhã daqui, como também, assim, avanços de tecnologia, maneiras de viver e tal. E avançou mais ainda durante o Covid. Então, é um lugar bem massa. Tem que ir pra conhecer. Adorei escutar um pouquinho da China. Mas agora eu queria fazer uma pergunta. Faça! Porque muitas artistas, quando eu tenho artistas aqui de convidados, pedem pra perguntar, tipo, como é que fala advice em português? Conselhos? Tipo, conselhos. Então, uma pessoa que, tipo, um brasileiro ou brasileira que tá indo pra China, qual conselho você daria pra essa tal pessoa? Nossa, pergunta boa, hein. Aqui é só... Gente, desculpa, aqui é só pergunta boa. Óbvio, né? Óbvio. Nossa, mas é uma pergunta boa, assim. Tipo, eu acho que nada te prepara pra China, sabe? É... Tipo, mesmo eu tão lá, tipo, há oito anos, assim, sempre tem coisa nova que eu aprendo, sabe? Então, eu acho que, tipo, se tivesse um conselho, assim, é de ir com a cabeça aberta. Sabe, assim, tipo, tente não criar expectativas e tente ir com a cabeça aberta e experimentar o que o país tem pra te oferecer, sabe? É... Acho que muitas vezes a gente acaba ficando preso nessa ideia, tipo, ah, mas de onde eu venho não é assim, ou a gente faz diferente, ou a comida não sei o quê, tarará. É normal sentir saudade, né? Sim. Tipo, eu sinto saudade também, mas... Sim. Se você sai do seu país, você também não pode querer que os outros países sejam iguais. Exatamente. Né? Então, tipo, ir com a cabeça aberta pra conhecer, explorar, tentar coisas diferentes, assim, acho que isso é um massa de conhecer novas culturas, né? Então, você tá, basicamente, tá falando, venha como a Elizabeth, né? Elizabeth Gilbert. É, exatamente. Elizabeth Gilbert. É, tipo, se ir pra imóvel. E dá pra fazer os três na China. Pra tudo, sim. Literalmente. Exato. Porque eu acho bem interessante que você falou isso, porque eu acho muito esquisito. Quando eu viajo, eu escuto, tipo, muitas pessoas, ah, isso não... a gente não faz isso no meu país, ah, isso não... eu não gosto disso, sabe mesmo? Eu penso, gente, você literalmente tá fora do seu país. É o que você tá pensando, entendeu? Sim, sim. Mas... Mas é, e continuando... E, tipo, você se vê ainda... Você se vê mudando pra outros países na Ásia, ou... Você pretende, tipo, ficar mais tempo dentro da China? Uhum. Essa pergunta... É, tipo, assim... Muito obrigada. A pergunta que vale um milhão, sabe? Porque, eu acho que quando você sai do seu país, assim, tipo, minha perspectiva, né? Quando você sai do seu país, é... Você vai mudar, e toda vez que você voltar, você vai ter essa impressão que nada mudou. Sim. Porque você que mudou, sabe? Tipo, a vida continua, as pessoas que estão lá continuam, mas você foi pra outro lugar, Ah, e outras coisas. Então, você muda, consequentemente, assim. E eu acho que isso acaba que faz com que você já não se sente pertencente de onde você vem, tipo, 100%. Você vai voltar pro seu país, pra sua casa, pra sua cidade, e vai sentir, tipo, assim, Nossa, que delícia, tá aqui, é muito bom. Só que, ao mesmo tempo, você não vai se sentir mais pertencente ali, como... Em casa, sim. Sabe? Só que o país onde você mora, você provavelmente também não vai se sentir pertencente, porque você não é de lá. Você vai ser um estrangeiro. Tipo, no meu caso, estando num país onde... No caso, a China, estando num país onde é culturalmente diferente, mas, assim... Gente, 99% da população é Han, tipo, é da etnia Han, né? Então, assim, é um país muito homogênico. E por mais que tenha, tipo, sei lá, deve ter mais de um milhão de estrangeiros na China, né? A gente ainda, tipo, é uma porcentagem muito pequena. Sim. Então, é óbvio que eu nunca vou ser uma local. Sim. É, assim, tipo, fisicamente, eu não preciso nem abrir minha boca, fisicamente eu já não sou pertencente. Eu acho que, tipo, talvez um estrangeiro, quando vai pro Brasil, se ele ficar calado, ele pode se passar por brasileiro, sabe? Sim, verdade. Tipo, o Brasil é muito misturado, muito diverso, assim, então, tipo, qualquer estrangeiro que chegue no Brasil calado, de repente, coloca uma Havaianas. Já pica de casa! É, tipo assim, colocou uma Havaianas, entendeu? Já tá com cara de brasileiro. Exato. Então, eu acho que... Uma blusa sem design, um short, uma Havaianas. Olha, ninguém vai te roubar. Sim, tipo, tá de boa, sim. Mas, tipo, voltando a essa pergunta, então, só falando isso por quê? Porque como esse sentimento, assim, de, tipo, não pertenço nem aqui, nem ali, você vira aquela coisa meio híbrida, né, de, não tô lá nem cá. E aí, faço um que, tipo, então, beleza, quero ficar na China pra sempre? Não. Com certeza que não quero, tipo, criar uma vida inteira na China. Só que aí vem essa pergunta, tipo, tá, qual que é o limite, né? Até quando eu vou ficar? Até quando vale a pena ficar na China a trabalho? Que essa é a razão pela qual eu estou lá. Estou lá a trabalho e tal. Meu noivo também tá lá a trabalho. Mas, na verdade, é isso. E a verdade é que, tipo, imigrantes, né, gente? A gente vai pra outros lugares, geralmente, em busca de uma vida melhor, em busca de trabalho, oportunidades e tal. E aí, respondendo a sua pergunta, né, então, até quando e pra onde? Aí vira, tipo, esse enigma, assim, essa questão de um milhão, né? Tipo, porque aí você mora em outro lugar e aí você começa a ver, tipo, eu gosto muito de certas coisas da China. Que eu não vou conseguir ter em outros lugares. Então, é tipo, eu tô disposta a abrir mão de certas coisas? Não. Tipo, sabe? O que que é prioridade? A prioridade, então, é tá próxima à família. É qualidade de vida, né? Tipo, a China tem... Tipo, é muito conveniente, né? Assim, tipo, a cidade que eu moro em específico, eu tenho um sistema de transporte incrível no país inteiro. Você pode viajar o país inteiro, basicamente, de trem. Oh, wow! É, tipo, tipo, de alta velocidade, assim, sabe? Nossa, que chique! É mais fácil viajar de trem do que de avião, muitas vezes, assim. Tipo, é um país super seguro, né? Tipo, é altamente com muita vigilância, é claro, mas, assim, super seguro. Então, você vai tendo certas conveniências que, aí, quando eu saio, eu fico pensando, tá, mas eu quero abrir mão disso. São coisas super superficiais, na verdade, né? Sim. Mas, então, assim, pra responder a sua pergunta, não sei até quando e não sei pra onde. Acho que vai depender, assim, sei lá, de repente a Europa poderia ser massa, né? Morar em outro continente, assim. Mas, não sei, acho que só o tempo dirá. Mas, você teria paciência porque, tipo, você teria paciência pra, tipo, cada 10 anos readaptar a um país novo, uma cultura nova, começar tudo, tudo, desde o começo? Nossa, é verdade, né? Entendeu? Não é, tipo, você tá indo de um país que fala uma língua... Eu também é um cinquinho. Ótimo, brinde. Sim, sim. Sim, sim. E, tipo, tipo, acho que, tipo, sair de um país que fala, por exemplo, espanhol e vai pra outro país que é espanhol, é facinho e é, tipo, exciting, é, tipo, fast. Mas, quando você vai de um país diferente pra outro, mais diferente, acho que, tipo, cansa, não? Sim. É verdade, né? Acho que é um ponto super válido, assim. O café tá bom. É, eu acho que é algo que muitas pessoas estrangeiras que estão na China pensam sobre isso também. Eu acho que muita gente, tipo, da China, muita gente acaba voltando pro país de origem. Pelo menos por um pouco e daí vai pro outro lugar. Porque é, né? Tipo, é... Porque acho que, além de tudo, quando você é mais novo, eu falo assim, de mim, tá? Eu e a Raíssa. Quando eu era mais nova, tipo, eu queria experimentar tudo, sabe? Assim, eu tinha essa sede de vida, de ter uma vida de aventura. O Wonderland! De tentar coisas, tipo, extremamente diferentes do conhecido, de conhecer gente. Eu posso te parar aí só um minutinho? Pode. Porque se fosse pra descrever... Describe? Descrever? Descrever. Descrever. A minha mãe-sister, eu poderia dizer que a mãe dela é Elizabeth Gilbert. Elizabeth Gilbert. E o pai dela seria o Christopher McCandles, o cara from Into the Wild. E nasceu ela. Porque a menina não para quieta. Ela quer aprender, ela quer fazer mil alas de yoga, mil alas disso. A menina não fica quieta pra ver o cinema. É verdade. É tudo, ah, quero experimentar a vida, quero conhecer isso, quero ver arte. Quero ver cultura, entendeu? É, tipo, eu quero estar ali respirando o suor das pessoas e vendo aquilo, assim. É, então, tipo assim, quando eu era mais nova, né? Tipo, ah, eu sempre gostei de viajar, de viver com culturas diferentes, assim. Eu acho que isso é meio parte da juventude, né? De estar descobrindo o mundo, se conhecendo, vendo o que você gosta, vendo o que você não gosta, o que você quer, estilo de vida que você curte. É, então assim, tipo, eu mais nova, eu tava muito disposta, né? Tanto que, tipo, quando eu tava na faculdade, eu fui pra Argentina, fiquei lá seis meses pra poder, tipo, melhorar meu espanhol. Aí eu voltei pros Estados Unidos pra poder terminar a faculdade. Daí antes de eu ir pra China, eu fui pra Colômbia, porque eu também queria, tipo, falei assim, ah, não, eu preciso de melhorar meu espanhol ainda mais antes de eu ir pra China. que foram experiências, assim, incríveis e que, na verdade, tipo, poder falar espanhol bem me abriu muitas portas, né? Sim. Meu trabalho anterior tinha a ver com América Latina. Sim. Então, assim, falar idiomas é algo super válido, importante. E aí eu fui pra China depois disso. e, né, que, tipo, fui com... acho que eu tinha 26 quando eu fui. Então, assim, tipo, bem nova também, né? Tipo, cheia de energia pra conhecer, experimentar coisas novas e tal. E hoje, tipo, eu acho que eu tô mais quieta, assim, sabe? Eu acho que hoje, realmente, assim, tá, ir pra um outro país pra começar de novo. O que que isso significa? Ninguém merece! Tipo, aí hoje eu já penso assim, tá, se eu for pra um país, eu quero que seja um país que eu falo o idioma, sabe? Tipo, acho que eu não... assim, a gente nunca sabe, mas... ter que, sabe, começar a aprender o idioma de novo e tals e tals e se reintegrar... Hoje me dá um pouco de preguiça, pra ser bem sincera, assim. Tipo, quero ir pra outro país? Quero, mas eu gostaria que fosse um país que eu falasse o idioma, sabe? Eu, pelo menos, podia ter tempo de aprender. Ok, tipo, uma história do passado, um backstory, fala em inglês. É, eu estava testando que os eletrônicos aqui no estúdio estão funcionando, tá tudo bem. Não, pera aí, você não precisa de dar essa informação. Ai, hello, não, vou deixar no vídeo, porque tem que ser assim, por isso que eu tô olhando pra câmera. Gente, a minha mãe é sister, gente, irmão velha é assim, não deixo mais novo em paz. Não deixo. Mas, o que que eu ia falar? Ah, tá, porque, tipo, a gente saiu do Brasil, criancinhas, bebezinhos lindos de morrer, veio pros Estados Unidos e... Menos que é bebezinho. É, bebezinho. Tipo, você tinha o quê? Dez anos. Tinha dez aninhos. Eu tinha treze. A gente acabou de fazer dez. Eu acho que eu tinha... Eu tava de treze pra quatorze. É. Sim. E, tipo, a gente viveu metade da vida lá, metade da vida aqui, blá, 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 blá. Mas, tipo, hoje em dia eu gosto bastante que, tipo, na onde que eu viajo, eu nunca, tipo, quando eu tô no Brasil eu me sinto em casa, mas não tão em casa, entendeu? Então, mas eu acho que, tipo, hoje em dia eu não sinto em casa em qualquer lugar, mas ao mesmo tempo eu sinto em casa em qualquer lugar, entendeu? Tipo, eu quero, tipo, não no barzinho, mas, tipo, num local onde tem os locais, tipo, de noite, tocando música, sabe? E você se sente, tipo, você tem o mesmo sentimento também, que se você se sente meio parte do mundo? Sim, é uma pergunta legal. É, é verdade, tipo, eu acho que eu adapto fácil as coisas. Então, tipo, assim, viajando eu sei que eu consigo me virar, sabe? Então, assim, ao mesmo tempo que eu não me sinto parte, eu me sinto parte. Acho que é isso que você falou. É difícil, tipo, explicar em palavras, né? Mas é isso, assim, tipo, não sei, talvez por sentir estrangeira constantemente, aí eu já faço parte que eu, tipo, já, sabe, esse é o, sei lá, o sentimento contínuo que eu tenho, não sei. Mas é boa observação isso. Eu sinto mesmo, assim, tipo, de um país novo, ah, já quero ir, conhecer e andar, já quero ir, tipo, assim, nos lugares locais, né? Tipo, mercados de noite, vai lá no mercado da rua, sai andando, conversando com as pessoas, o que é que elas fazem, o que é que elas, né? Então... E, tipo, eu adoro, tipo, vestir como local também, tipo, aí eu sei que eu tô localizando, sendo igual local. Mas o que que é, tipo, vestir como local, assim? Tipo, por exemplo, se você tá no Rio, você vai achar vai na short e uma blusa sem nada, E seu chapeuzinho, que eu amei. Muito obrigado, acho que é de lá. Sua cara. Mas, tipo, quando eu tava na França, eu tava vestido, sabe? Tipo, todo com cores neutras e aquele chapeuzinho francês, e, tipo, aí quando um monte de gente começou a parar, tipo, turista, pra me pedir direção pra onde que eles tinham que ir, eu não tinha ideia, eu falei, caraca, eu tô parecendo o local, gente. E você, tipo, tô mais perdido que vocês, galera. Eu realmente não sei onde eu tô, o que que eu tô falando, gente. E aí você respondia o quê? Aí eu falava, tipo, oh, bonjour, sabe? Por dois segundos. Aí eles, ai, você fala inglês? Eu falo, sim, desculpa, só eu não sou daqui também, não posso te ajudar. Mas pelo menos dá pra assistir igual um, sabe? De onde você for do país, isso eu gosto bastante. Sim, é verdade, também curto isso. Sim. Essa sensação de tá se integrando, assim, num ambiente que você tá visitando. Porque disso quando eu acho que, tipo, mesmo quando você viaja, você faz, tipo, tours do país, eu acho muito mais legal você poder, tipo, entrar num restaurante no meio do nada, conversar com o dono, né? Tipo, ele conta a história autêntica daquela vizinhança e como crescer, blá blá. Eu acho que isso é muito mais legal do que, tipo, porque eu não gosto muito de coisa muito perfeitezinha, sabe? Bonitinha. Eu gosto, tipo, de escutar a história real, entendeu? É, isso é legal mesmo. É, isso eu gosto bastante. Mas é, gente, o que mais? Vamos embora! É tanta coisa. Manda perguntas. O que mais vocês querem fazer? Saber? É, gente, é igualzinho. É meu irmão brother. Ok, então, tipo, eu fico pensando, tipo, vivendo em outro país pra você, trabalhando lá, tipo, tendo uma vida crescida, de adulta, né, gente? A nenenzinha cresceu, a irmã mais velha ficou mais velha. Com carinha de bebê. Lógico, né? Com carinha de irmã mais nova. Igual o vinho. Igual o vinho. Mas, tipo, qual que é a sua rotina lá, tipo, porque imagina, você pode ter acesso, tipo, porque lá é bem futurístico, você pode ter acesso a um monte de coisas novas que saem lá antes do resto do mundo. Então, qual que é a sua rotina, tipo, do dia a dia? O que você gosta de fazer e etc? Ah, massa. Ah, assim, eu acho que minha rotina mudou, né, conforme a gente vai ficando mais velho, diferentes possibilidades e tal. De certa forma, minha rotina mudou, mas eu sempre tentei, tipo, desde sempre, assim, tentei prezar um pouco pela questão de saúde, né? Então, tipo, você sabe disso, a gente cresceu num ambiente onde, tipo, nossos pais sempre fizeram ginástica. Sim. A gente cresceu fazendo muito esporte. E até hoje, a gente vai na academia juntos, pra gente, tipo, fazer esporte é parte da É fundamental, gente, no custa, falando sério. Isso é parte da vida, é parte da rotina. A gente tá viajando, a gente tá em casa, então, pra mim isso é muito importante também. Então, tipo, minha rotina, eu prezo muito pela saúde, tanto física, sabe, tentar me exercitar todos os dias, nem que seja um pouquinho. Como comer de maneira saudável, assim, né? Eu acho que a gente tem essa perspectiva que, na Ásia, as pessoas são muito saudáveis e medicina chinesa e tal e tal, só que não é bem assim, sabe? Eles... É um país onde a vida é muito corrida, como em qualquer outro lugar. Então, as pessoas acabam comendo qualquer coisa, porque não tem tempo, porque estão na correria. Então, assim, eu tento cozinhar o máximo que eu possa a minha própria comida. E quando eu como fora, assim, eu tento comer comida, tipo, mais saudável. Uma coisa light, light, né? É, tipo, tentar comer uma coisa mais saudável, assim. Pela minha própria saúde mesmo, sabe? E durante, tipo, durante a semana de rotina do dia a dia, tipo, eu tô fazendo mais ioga hoje em dia, né? Então, eu acho que isso também ajuda, sabe? Ter uma estrutura de rotina, fazer ioga, exercícios de respiração de pranayama, que me ajuda fisicamente como mentalmente, assim. Acho que eu tô numa fase também de priorizar muito saúde mental, sabe? De, tipo, meio que conectar comigo mesmo, né? Explorar mais esse lado espiritual, saúde mental e tal. E de maneira física, assim, tomo suplementos, né? Tô tomando aquele Athletic Greens, que eu sei que tem muita gente que toma. Ah, tá, sim. Que eu acho que é muito bom. É, tomando... E pode comprar no seu Amazon Store, né? Não perde a oportunidade de promocionar nada. Pode, pode. Tipo, eu tô tomando, tipo, o Athletic... O que que eu tomo? Athletic Greens, colágeno, algum, tipo, magnésio, ômega 3, né? Acho que isso seria, tipo, assim, o que eu tomo específico, né? Tipo, enzimas, essas coisas, às vezes, também. Mas como o Athletic Greens tem um pouco de tudo, eu tomo eles e eu acho que, tipo, ajuda bastante, assim, sabe? Você toma de dia, de manhã ou... Toma de manhã, tipo, toma de manhã. Você tá ginástica depois? É, tipo, eu prefiro tomar de estômago vazio, né? Ah, tá. Aí eu tomo de manhã tudo isso. Às vezes, tipo, gosto de tomar vinagre de maçã também antes da refeição. Acho que é uma boa limpada, equilibrada, assim, no estômago, na digestão. O que mais, gente? Eu acho que é isso. O que é ótimo, porque a Baleza adora açúcar, meu Deus do céu. A gente ama açúcar, tudo com doce. Bolo de brigadeiro. Sim, bolo de fubá. Aquele bolo que tem o mel. Tem o mel. Pudim? Pudim. Pudim, gente. E tem mais outro que ele treme, assim, igual a gelatina. Esqueci o nome. Pudim, né? É pudim? Acho que é pudim. Ah, pode ser. Mas tem mais um que eu gosto. Não, mas esse vinagre de maçã. Mousse de mousse. Oh my God, gente, vamos giracujá. Caraca. Muito bom. Muito bom. Tudo da vovó é bom, né? Não é que a vovó é mineira. Ninguém compete. Beijo pra vovó, se ela estiver assistindo. É. Beijo pra vovózinha. Mas... Gente, eu totalmente esqueci o que eu tava falando. Você tá falando de saúde, suplementos e tal. Ah, desculpa, do vinagre de maçã. Porque o que eu descobri, que quando você tá com, tipo... Porque, gente, aqui nos Estados Unidos o povo não toma remédio de parasita. Igual a gente toma no Brasil, tipo... E no Brasil sempre fala, né? Os professores, ah, se você tá comendo açúcar, vai dizer que tá cheio de parasita. Você tem que tomar remédio e, tipo, fazer uma limpagem. Mas o que eu gosto é de tomar esse suco de... Desculpa, esse vinagre de maçã, porque ele corta querer comer tanto doce. É verdade. Porque doce envelhece e doce é mal pra saúde. Aham. Né? É. Mas é. E qual que é o seu produto favorito de skincare? Como fala skincare no Brasil? Pele importação? Importar de pele? No pé da letra, desculpa. Não, gente. É tipo cuidados de pele, assim, né? Aham. Tipo um creme que você gosta. Gente, um creme que eu adoro. Ah, eu acho que retinol, né? Retinol, ok. A gente fica mais velho. Retinol é vida. Retinol é vida. Acho que vitamina C e retinol. Tipo, vida. Acho que são duas coisas que não dá pra poder ficar sem. Sim. E mudando de retinol e variamente tipo, você tem algum... Como é que fala? Serum em português? Serum. Tem algum serum, algum moisturizer que você cannot live without? Não consegue viver sem. Eu amo a série... Tipo, toda a coleção da Mad Skin. Ah, tá. De skin. Tipo, pra mim, assim, é o melhor. É tipo o preto e branco, o packaging, né? Tipo, e não é tão conhecido, assim. Tipo, você não vai comprar na Sephora, você não vai comprar... Mas sabem agora. Tipo, você não vai... Você tem que comprar, tipo, no website deles mesmo, sabe? Sim. E eu gosto de produtos de beleza, assim, que tipo, eles têm o próprio laboratório. Eu acho que faz muita diferença. Muito importante, sim. Quando a empresa, tipo, de creme e tal, tem o próprio laboratório. Sabe? Porque é muito fácil você, sei lá, ir numa Sephora e comprar os produtos badaladinhos e tal. E são bons. Claro que são bons, sabe? Só que se você quiser, tipo, qualidade mesmo, eu acho que você tem que comprar coisa que tem, sei lá, um laboratório por trás ali, sabe? Sim, tem investimento. É. Sim. E aí, tipo, a gente tava indo na França, agora que minha novela é francês, né? A gente tava lá. Gente, meu passeio preferido na França. É no Duty Free? Não, é na farmácia. Ah, tá. Eu amo ir nas farmácias, porque, tipo, a gente sabe, assim, né? Mas, tipo, existem várias marcas francesas de beleza, de cosméticos, a palavra cosméticos, eu acho. Que é super caro aqui, mas lá é super normal. Isso, que você vai na farmácia e que você compra, assim, sabe? Vários produtos com promoção, preço bom, assim. Produtos que você nem consegue gastar aqui de vez em quando, porque é tão limitado. Tipo, eu gosto muito da La Roche, que eu sei, por exemplo. Eles têm, tipo, várias coisas de creme de corpo, a creme de rosto. Tipo, eu comprei uma vitamina C deles pra provar, super boa, sabe? E o preço super em conta. Às vezes você paga muito mais caro no produto, porque é uma marca X, assim, e a qualidade é semelhante, sabe? E, assim, acaba comprando coisas com precinho, bem camarada. No Brasil, hoje, tem várias empresas com produtos muito bons, de alta qualidade, também, tanto pra saúde, assim, né? Mas também tem bastante, um Juicy Juicy. Vamos ensinar a nossa plateia Juicy Juicy? É uma piada que eu tenho desde que eu sou pequena. Eu achei 13 aninhos quando eu era novinho, gente. E a gente brincava, tipo, de fofoca, quando uma fofoca é suculenta, porque Juicy significa suculenta em inglês. Então, tipo, ficou uma piada. Mas, tipo, uma coisa que eu acho interessante, quanto mais velho você fica, que você fica quanto mais novo, você compra um monte de produto. Você fica desesperado pra ficar novo, pele boa. Mas você acaba aprendendo que, tipo, a maioria, tipo, 90% dos produtos e companhias têm o mesmo manufacturer, que é literalmente o mesmo produto, só que imprimido em packaging diferente. Sim. Então, acho que como é que fala o consumer? O consumidor. O consumidor, tipo, achou o trabalho de si mesmo pra não levar um trote de beleza, vamos dizer, né? Um trote. Um trote da Eliana. Um trote. Mas, e, tipo, fazer a pesquisa. Porque você acaba, tipo, pagando e perdendo tempo com coisas que não vai valer a pena. É, tipo, antes de eu comprar as coisas em geral, assim, tipo, tudo que eu vou comprar eu gosto de pesquisar antes, sabe? Acho que hoje em dia tem muita informação. Sim, é muito mais fácil. É, você pode, sabe, ver resenhas, assim, no YouTube, se quiser uma coisa mais completa. Ou então até mesmo, assim, resenhas escritas, né? Sobre, tipo, testimonial, se a pessoa gosta ou não. E, por exemplo, você for comprar uma coisa no Amazon ou em qualquer outra plataforma, você vai ter o produto e vai ter as estrelinhas. Sim. Eu sempre clico nas estrelinhas mais baixas. Ruins? Eu também, porque te conta a verdade. Porque te conta a verdade, sabe? Quando tem estrelinha 1, eu gosto de ver, tipo, quais são os problemas reais desse produto. E se é realmente problema, se não é frescura. Exato. E aí ver, tipo, assim, tá, isso são coisas que pra mim seriam problemas. Porque às vezes as pessoas reclamam de uma estrela porque talvez a entrega demorou. Sim. E aí não impede tanto, que o problema interfere com a qualidade do produto, assim. Mas eu sempre gosto de ver o que que tá escrito, sabe, nas estrelinhas com 1, pra ver qual é real. E aí eu sempre pesquiso, assim, tipo, mesmo na loja, sabe? Tipo, vou lá no baú, tipo, vou na estantezinha, vejo, escrevo, tá, esse produto e tal, escrevo, leio. É isso que eu quero comprar, aí eu vou e compro. Sempre faço isso. Antes de comprar, gosto de ler. Se for coisa de tecnologia, sempre gosto de... Ah, pesquisar no YouTube, né? Tem tanta gente fazendo review, resenhas, resenhas de produto no YouTube. Que eu gosto de ver, assim, sabe? O que que as pessoas falam, o que que gostam, o que que não gostam. E ver se o que elas falam seria bom pra mim ou não. Sim. Então eu sempre faço isso também. Sim, mas eu também gosto que, tipo... Acho que é uma dica boa. Como é que fala duty free em português? Ah, duty free também. Duty free. Duty, oh, oh, vem o fuck. Do, da, da, do, 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 ti. Mas... O que eu acho interessante, tipo, duty free, acho que várias vezes, tipo... Como é que fala? Customer service? Atendimento... Atendimento. Cliental? É, atendimento. Atendimento, tipo... É muito melhor. Acho que no duty free, tipo, em lojas grandes, tipo... Porque eu acho que, tipo, no aeroporto, o display que eles usam na loja é sempre mais chique. Eu acho que as companhias sempre estão indo lá. Tipo, tem representantes da companhia sempre indo lá. Tipo, pra ver que todos os produtos estão lá. Tipo, os melhores produtos estão, sabe? Tudo limpinho, bonitinho. Sim. Então, eu sempre consigo o que eu quero lá na hora do que, tipo, em qualquer loja. Ou pedindo no website deles. Então, pra mim, é uma experiência. Eu adoro, tipo... Sim. Várias vezes eu acabei de... Eu tava recentemente em alguns países mesmo, tipo, dois meses atrás. Eu, tipo, comprei um monte de coisa, de roupa. Aí, eu literalmente comprei um monte de produto. Aí, eu voltei na mala pra ver o que eu realmente preciso que eu não vou vestir na luta da minha vida. Sim, sim. E, tipo, deixei pra trás. Porque um creme bom, minha filha, você vai na luta. Sim. Entendeu? Sim, sim. E é verdade. Precisa daquilo ali. Aham. Não tem nada melhor. Faz muita diferença. Eu tenho a pele muito seca, então... É. Ainda mais quando você voa. E, tipo, mamãe, né? Sim. Nossa mãe, mother. A minha mãe, mother, gente. Minha mãe, mother. É, sei lá, uma piada interna. Nenhuma piada, mas virou mãe, mother, né? É, ela é, tipo, esteticista, né? Então, tipo, super cuida da pele, tem altas dicas. Gente, de berço falava pra gente, não vai no sol sem filtro solar. É, é. Projeto solar? Os dois. Os dois, ok. Tá, tive uma ideia. Aham. Tá, vamos fazer, assim, um quadro, tipo aquelas. Um quadro do seu podcast. Um quadro dos irmãos. Aham. Até aquilo... Pode até ser, né? Pode até ser. Será que vai voltar pra China, talvez a gente pode fazer no Zoom, quem sabe? Um quadro dos irmãos, tá? Um FaceTime pra ser mais personal. A gente faz pergunta um pro outro. Eu tenho duas perguntas. Ah, ok. É, a primeira pergunta... Eu vou te falar as duas perguntas. Você escolhe qual que você quer primeiro, tá? Primeira pergunta. Uma memória, talvez, assim, engraçada. Uma memória favorita que você tenha comigo. A segunda pergunta é... Sei lá, uma qualidade que você gosta ou admira em mim. Aí você responde pro mesmo. Ok. Uma memória engraçada. Eu tenho várias, mas... Você tem memória muito boa. A minha memória lembra de tudo, da data do dia, do que eu tava vestindo. Que você estava vestindo, é, não te esquece. E eu salvo memórias tudo, tudo organizado. Fotos por dia, celebração, ano, mês. Tá, conta a sua memória preferida. Mas eu lembro quando a gente tinha acabado de mudar pros Estados Unidos, que a gente tava obsessado. Primeiro, tipo, fazer Halloween. Ai, gente. Eu não vou nem falar do Halloween, porque é engraçado, mas ia ser melhor. Aí eu lembro como a gente tava, o segundo, era obsessado pra essas caminhonetes que vêm de sorvete. Que a gente tava obsessado pra ver como funcionava. Tipo, como funciona. Porque geralmente eles tocam a musiquinha. Aí eles, tipo, passam na sua rua. Tipo, sem correr, né? Você vai atrás do caminhão, ele para e você compra sorvete. Só que a gente... Eu lembro que no verão a gente ficou escutando as coisas, só que a gente não sabia de onde que vinha e tava ficando frustrante. Aí eu lembro que a gente tava fazendo para casa, alguma coisa assim. A gente escolheu essa musiquinha e eu lembro que eu fui na porta, só pra, tipo, futriqueiro pra ver se dava pra ver. Eu lembro que a gente, tipo, começou a andar pela casa procurando, tipo, dinheiro vivo, cash. E a gente foi lá, correndo. Tipo, finalmente o cara parou. E na hora que eu quero te pedir sorvete, a gente tava tão nervoso que a gente não sabia o que falar pra ele. Sei. Esse sorvete é muito bom, eu não lembro. Sim, mas eu lembro que a gente tava, tipo, tão feliz que a gente ficava rindo, mas a gente não conseguia, tipo, pedir. Tipo, ai, me dá o cara de sorvete, ou blá, blá, blá. Mas eu lembro disso. Foi logo quando a gente mudou pra cá. Foi. É que a gente mudou pra cá, a gente não falava inglês bem. Não, a gente, tipo... A gente fez curso, mas era... Tá, mas... Nessa época a gente pensou o que a gente sabia, tipo, ia dar. A gente ia conseguir... É, que a gente fazia cursinho e tal. Só que assim, né, acho que quem estuda inglês e, tipo, viaja e fala, tipo, sabe, né? Você estuda um livro que pergunta... Hi, how are you? É, tipo, coisas bonitinhas. Entendi. Aí eu lembro que a gente, tipo, era adolescente. Eu era adolescente, né? Acho que eu tinha 13 anos. Sim. Que eu chego na escola e eu pergunto, hi, how are you? Aí eu, então, a pessoa vira pra mim e fala assim, what's up? Gente, eu ficava olhando pra cima, assim, o que aconteceu, né? Sim, porque o what's up é tipo uma... Tipo uma gíria. Uma gíria, tipo, beleza? Aham. Eu lembro que as pessoas, tipo, falavam umas coisas que não estavam no livro. Eu ficava muito confusa, eu ficava muito envergonhada, tipo, meu Deus, eu não sei nada e tal. Uma outra coisa que falava também era, tipo, quando você pergunta, entendeu? Aham. É, tipo, do livro, né? Do you understand it? É, tudo preto e branco, formal. E aí, tipo, as pessoas viravam, do you get it? Do you get it? Do you get it? You got it? Aham. E eu ficava assim, gente, tipo, get it, né? Tipo, você tem isso. Você recebeu algo. É, então eu pensava algo físico e eu, tipo, não, eu não tenho nada, né? Sim. Tipo, gente, eu não peguei nada, o que que tá acontecendo? Eu ficava muito confusa. Aí, tipo, mesmo se eu tivesse entendido o que estavam perguntando, eu ficava desorientada, porque era, tipo, assim, gente, eu não peguei nada. Aí, tipo, eu já ficava, meu Deus, eu não entendi nada. Nossa, era horrível isso no começo, sabe? Ainda mais na idade que você tava, porque você era adolescente e eu, pelo menos, era criança. Tipo, criança, pelo menos, ajudava. Tanto que você aprendeu inglês super rápido. Eu lembro. Você chegou, tipo, com 10 anos e índio. Você pegou, tipo, as crianças e índio. Chegou que em 3 meses eu conseguia. Porque eu ficava o dia todo. É, você já, tipo, começava a entender, a falar. Você começou a falar bem antes de mim, assim. Aham, eu lembro. Tipo, pra mim, demorou, tipo, um ano pra eu me sentir confortável falando e tal. Eu lembro que a gente teve que, tipo, parar de ver TV brasileira, parar de ver novela, parar de ver, tipo, o Cid Picapau Amarelo, tudo. Sim. Aí eu lembro que eu só via o tempo todo. É, tipo, minha mãe não deixava, gente. Tipo, minha mãe foi bem assim, ó. A gente chegou, sei lá, chegou no sábado. Segunda-feira a gente já tava indo pra escola. Já tava na escola. Segunda-feira a gente já tava indo pra escola. Gente, imagina. A gente não teve nem tempo, assim. A gente, tipo... Nem brincar na neve, tipo, uma semana. A gente chegou, lembra quando a gente chegou? Era um temporal de neve. Foi, tipo, temporal, acho que... Tinha neve até no nosso joelho. De 2003, é. E foi em fevereiro. Então a gente saiu do Brasil, que era, tipo, carnaval. Quente, úmido. Verão, quente. E o dia que a gente chegou, tipo, juro, era neve no meu joelho, assim. Eu lembro que tava tudo fechando também. Tava tudo fechando e tal. E aí, segunda-feira, minha mãe já... Vamos pra aula cedo. A gente foi registrar e a gente, tipo, meu Deus... E a gente ia pra escola diferente, que a gente tava em séries diferentes, tá? Sim, séries diferentes. Eu lembro disso. Isso, assim, tipo, que a gente chegou no meio do ano letivo. No meio do ano, exato. Então, tipo, de onde você é? É, a gente chegou no meio. Gente, o povo nem sabia o que Brasil era nessa época. Isso é em 2003. E nem era só estudante. Era, tipo, professoras. Falava, ai, você vive na Amazonas, você tem um tigre, você vive com um macaco, você anda pelado, você tem roupa no seu país. Tipo, isso são professores e, tipo... Ah, mas isso foi em 2003, assim. Tipo, era uma outra época. A tua Instagram. A gente foi pra uma cidade pequena, né? Sim, é verdade. A gente tinha 50 mil habitantes, assim, na cidade inteira. Então, era uma cidade, tipo, relativamente pequena, né? Tipo, não tinha tanto conhecimento como tem hoje, tão disponível, assim. Tipo, ah, não sei, vou buscar no Google. Não tinha essas coisas. Sim. Então, era uma época diferente, assim. Mas, acho que foi fundamental pra nossos anos de formação. Sim, 100%. Pra tal onde a gente tá hoje, assim. Nosso desenvolvimento, sei lá, intelectual, emocional, enfim, né? Então, foi massa. Mas eu lembro, assim, tipo, desse começo. Ah, você tem memória de responder nas perguntas, né? Você tem uma memória muito boa, você lembra de tudo. Eu não tenho tanta memória... Eu não tenho uma memória boa como a sua. Mas uma memória favorita que eu tenho é que a gente, tipo assim, a gente se aproximou muito morar nos Estados Unidos. Sim. Acho que, tipo, a gente virou muito amigo mesmo do outro. E já quando... Ah, eu já tinha uns 18 anos, eu tinha, sei lá, uns 15. Sim. Toda sexta-feira, todo fim de semana a gente tinha um date, você lembra? Ah, de ver filme. Que a gente ia lá, na época do Netflix, que a gente ia alugar no supermercado, lembra? Sim. Então, a gente ia no supermercado e aí a gente comprava só porcaria. Era tipo chips, sorvete, palo e tal. E aí a gente escolhia, sei lá, uns três filmes na caixa do Netflix. E eu sempre escolhi a mesma coisa, que eu adoro ver esse filme repetido. É, a gente ia e tal, escolhia os filmes, daí ia pra casa e ficava comendo porcaria assistindo filme juntos. Eu adorava, a gente sempre fazia isso. Tipo, ou era sexta ou era sábado, porque às vezes eu trabalhava no fim de semana, né? Sim. Eu fazia babysitting, acho que eu já trabalhava no restaurante também nessa época. E aí a gente sempre... Às vezes a gente ia no Sonic, lembra quando a gente tinha Sonic? Ah, é, pegar milkshake. Pra pegar milkshake também, a gente fazia isso. Então a gente tinha sempre, tipo, sempre tinha dates. Essas tradições, sim. É, de irmão e irmã, assim. Sim, mas também lembra como a gente jogava aquele videogame? Do Wii. Do Skater. Ah, do Skater. Não, do Xbox, antes do Wii. Lembra, a gente também ficava jogando videogame. Do Jet Set Radio, que eu adoro escutar música até hoje. Me lembra, dá pra memória quando eu escuto. A gente literalmente zerou o jogo, lembra? Sim, a gente jogava muito esse jogo, gente. Porque era inverno, a gente acabou de mudar pra casa. Lembra que a gente tava... Eu lembro. Olhando o dicionário pra ver o videogame, pra poder aprender o que fazer pro próximo nível. Gente, eu lembro. Caraca, tipo, a gente zerou vários games, foi agora que eu penso. Tipo... Foi bem legal, né? Do começo até o fim. Bem legal. Então essa seria a minha memória preferida, quando a gente tinha nossos dates, assim. De assistir filme juntos. Comer porcaria, a gente comia muita porcaria. Mas era geralmente só nesse dia, assim. Era só nesse dia. A gente era, tipo assim, o dia da... Tipo, o cheat day, né? O dia da semana. Sim. De, né... Como é que é? Botar o pé na jarra. Isso. Uma coisa assim. T cheat day, não sei. É, uma coisa assim. De balinha, gente. Então essa é a minha memória favorita. Agora, você tem alguma pergunta? Ou você quer responder a pergunta que eu perguntei, que é... Eu vou responder a pergunta que a gente perguntou. Tá. Que era sobre você. É, tipo assim, sei lá. Uma qualidade minha que você gosta, admira. Uma qualidade da minha mais sexta ou mais velha, gente, é que ela não desiste. Ela não desiste. Tipo, se ela tem que subir uma montanha, tipo, se a gente tá no avião, o avião cai, e ela é a única que, tipo, o corpo tá funcionando e as pernas funcionando e ela tem que subir na montanha e tá nevando, tá chovendo, ela tá, tipo, com uma calça e uma blusa, ela vai subir nessa montanha, vai levar o telefone em cima e vai chamar pra ajuda. E depois vai voltar. Falar pra mim, eu consegui. Entendeu? Mesmo que todo mundo fala assim, não, não precisa, não pensa na gente, pensa em você. Não, ela vai subir. Ela vai subir. Verdade. É, gente, não pode desistir, né? Tem que seguir firme e forte no que você quer. Agora, a sua qualidade, tipo assim, uma coisa que eu admiro, que eu acho massa de você, eu acho que você é uma pessoa muito alegre, assim, eu acho que você chega num ambiente, você, tipo, tem muito bom humor e muito leve pra lidar com as pessoas, assim, e você consegue, tipo, realmente descontrair o ambiente, sabe? Eu acho que isso é uma qualidade muito legal de se ter, assim, de chegar no ambiente, rir, e, sabe, fazer brincadeira. É meio sim santo, assim, sabe? Mas, tipo, com bom humor, assim, você chega, você tem uma alegria contagiante, assim, nos ambientes que você vai. Então, eu acho isso muito legal. Eu sou muito desistente de você, irmã. Spirit figure. Spirit figure. E é isso. Você tem alguma pergunta? Um, uma coisa, eu acho que uma coisa engraçada de imigração, é immigration e imigração? Aham. Uma coisa, alguma coisa engraçada que aconteceu com você, tipo, sem falar inglês, mudar pra cá e ter que ir pra escola, que, tipo, talvez foi, tipo, vergonhoso no momento, mas agora você pensa, nossa, isso foi meio engraçado. Aham. Tipo, talvez no primeiro ano. Gente, eu tenho uma memória do que eu fazia, que não é... O quê? Que, na verdade, bem é legal, mas eu vou contar. Ai, meu Deus do céu. Que, assim, né, gente, a gente tinha o quê? Treze anos. Eu tinha treze anos na época, quando a gente mudou pra cá, e realmente não falava inglês, assim. Eu ficava muito confusa. E na minha escola, tipo, eu era a única brasileira. Sim, eu também. Tinha, acho que tinha, tipo, minha aula de inglês, assim. Ia ser aula. Tinha, talvez, uma outra pessoa que falasse espanhol, vietnamita, assim, era bem diverso, sabe? Mas eu lembro que, tipo, na hora do lanche, né, na hora do almoço, que a gente ficava na escola das oito da manhã até três e meia. Então, a gente almoçava na escola. E, tipo, eu não entendia muito bem como funcionava o almoço. Porque era, tipo, assim, você pode comprar, tipo, sete, né? Ou você comprava coisas individuais. E aí, acabava que eu meio que comprava as coisas erradas. Tipo, eu nunca sabia o que era o sete. Eu não entendia. Eu não sei, eu não entendia. Ah, porque você buscava, tipo, vegetais, salada, comida. Porque era, tipo, assim, você pega a comida e você pode pegar, tipo, um chips e um todinho. E aí, é um sete, é um preço. Só que, tipo, se eu pegar só um chips e a comida e não pegar o todinho, é mais caro. Ou se eu pegasse, sabe assim, se eu pegar só duas em vez de três, era mais caro do que pegar três. E aí, toda vez que eu ia pagar, elas tentavam, elas tentavam me explicar e eu não conseguia entender o que que, tipo, eu não entendia. Eu não entendia. Só que tinha um todinho, lembra aquele todinho? De caixinha branca. Ele era muito gostoso, aquele todinho, gente. Ele era muito gostoso. E eu, todo dia, eu queria tomar aquele todinho. Só que, às vezes, eu acho que não funcionava. Eu não, tipo, às vezes eu não podia. Eu não, até hoje, eu não sei o que que acontecia com o tal do todinho. Então, tinha vezes que eu chegava, que eu pegava, tipo, chegou um ponto que eu falei assim, gente, azar, quero tomar esse todinho. Não entendi, mas vou levar esse todinho, não tô entendendo nada, né? E aí, eu chegava no caixa e a senhorinha tentava falar. Aí, chegou um ponto que eu já olhava pra ela e falava assim, sorry, I don't speak English. Então, eu lembro que, sabe, pra mim, isso que eu gostava. Porque na minha escola, eu lembro, de manhã cedo, você tinha, tipo, você tinha três opções. De lanche e você tinha que pedir de manhã cedo pra as mulheres da cozinha fazerem pra você. Então, tipo, se você não pedisse o seu todinho de manhã cedo e você teria que tentar pegar, tipo, ia estar lá. Mas outra pessoa não ia poder ter, entendeu? E eu não sabia disso. E eu também tinha um negócio que eu ficava, tipo, eles davam, a gente, tipo, tinha um envelopezinho que você botava o que você queria dentro. Aí, o professor contava de manhã cedo na homeroom e escrevia em papel e isso ia pra cozinha. Aí, eu lembro que eu não sabia como que era. Então, eu lembro que eu pegava, tipo, eu tirava da mesa. Eu lembro que eu tinha que, tipo, falar, eu posso ter. Aí, eu lembro que eu, tipo... Só pegava. É, tipo, na hora do lanche eu não sabia como pedir, então eu ia lá e pegava. Eu não sabia o sistema. Então, eu lembro que toda vez na minha turma, sempre, toda vez que eu pegava, alguém sempre faltava. Então, ele tinha que pegar, tipo, ficar com uma salada ou, tipo, uma sopa. Mas eu não entendia porque eu falava, gente, caraca, isso sempre acontece, esse erro. Por que eles não pegam papelzinho igual eu pego? Até alguém viu e me explicou, tipo, sabe? Mas eu lembro, a diferença da sua idade é que todo mundo tinha paciência. Tipo, ser diferente não era legal, eu lembro. Não, é porque, tipo, eu acho que é diferente porque você estava no elementary school. Sim. Então, que é de primeira a quarta série. Sim. Então, é um ambiente meio que muito... Feliz. Onde você tem um professor que ele, tipo, realmente está com você o tempo inteiro. Sim. Ah, você trocava de aula. Eu cheguei no middle school, entendeu? Então, eu já tinha que andar, mudar de aula, não sei o que. Gente, e eu tinha, a gente tinha um locker, né, aqueles armários. Eu demorei. Era difícil. Semana. Eu também, eu não ia carregar meus livros nem ir. Eu falava, vai dar merda pra que eu vou. Isso, eu tinha cinco minutos entre aulas. E, às vezes, é tipo, uma aula, uma sala pra outra, ela é longe. E você tinha que pegar o, tipo, a intenção de ter o locker é que você vai andando de aula em aula e não vai carregando muito peso. Você não carrega mochila. Porque cada livro é, tipo, mil páginas. É, porque tem uns livros que são grossos, assim. Então, você põe no seu locker, sei lá, pega o caderno e o livro pra próxima aula, vai. Volta, deixa lá. Vai e volta. Se for na aula de ginásio, você pode deixar tudo lá pra não ter que carregar. Só que tinha uma senha. E aí, é tipo assim, você vira pra direita, vira pra esquerda e roda e tudo. Depois vira o outro. Vira pra direita de novo. Só que, gente... E se fizesse errado, você tinha que zerar ele pra poder começar de novo. Aí, se fizesse errado, você tinha que zerar tudo e tudo. E começar. Só que tinha épocas. Mas, sei lá, no começo, eu errava muito. E aí, eu perdia muito tempo zerando e voltando. E ficava desesperada e não sabia como pedir ajuda. E aí, chegava atrasada na sala e minha cara vermelha de vergonha. Tipo, era muito engraçado. Tipo, hoje vendo essa situação é engraçado. Mas, na época, pra mim, era muito triste. Porque eu carregava mais livros, que eu sabia que não ia ter tempo. Exato. Entre uma aula e outra. Pra errar, sabe? Não, eu lembro. E eu lembro que os professores ficavam no corredores até o alarme tocar. Aí, ficava... Tipo, o primeiro, depois o último. Aí, o terceiro já tinha que estar dentro da aula. Aí, geralmente, os professores ficavam na porta deles esperando a galera entrar. E se eles vissem você no corredor, eles falavam que tem que ir. Então, você já fica mais desesperado. Porque o alarme tá tocando. O professor que você não conhece tá falando. Você tem que ir pra lá. Você vai ficar atrasado. E aí, tipo, não sabia falar inglês bem o suficiente pra poder explicar o que aconteceu. É, tipo, eu não sei usar o coisa que eu tô aprendendo. Eu sou de outro país. Tipo, você não tinha, sabe? Você tinha que falar com a mão. Tipo... É, tipo, eu passei muita vergonha. Sim. Da minha própria cabeça, sabe? Coisas normais. Mas eu passava muita vergonha. Nesse sentido, isso que hoje é engraçado. Sim. Eu lembro que uma menina... Primeira menina, quando no meu primeiro dia de aula... Ela... Eu lembro que eu entrei. Eu fiquei parada, tipo, na porta. Aí, eu lembro que ela correu pra mim. Falei, oi, tudo bem? Blá, blá, blá. Bem-vindo. A gente é amigo até hoje. Quem é? A Taylor. Aham. Acho que você conhece ela. Sim, lembro. Mas eu lembro que ela desenhava tudo pra mim. Então, tipo, quando eu tinha que ir no banheiro, ela desenhava um mapa pra ir pro banheiro e voltar. Que bonitinho. E ela... E ela... Eu lembro que ela escrevia um... Ela escrevia um papel pra mim e falar, tipo, eu sou de outro país. Não fale comigo, eu não sei falar inglês. Aham. Entendeu? Só que eu não sabia o que significava isso. Eu só, tipo, falava muito básico. A gente pensou que o nosso cursinho, tipo... Era avançado, entendeu? É, que é diferente, né? E é engraçado. Eu lembro também de pegar um ônibus, gente. Nossa Senhora. Eu lembro que, tipo, pegar um ônibus amarelo, tipo, literalmente, é, tipo, a gente vivia aquele filme típico americano de ir pra escola, né? Era fácil pegar pra vir te buscar. O problema é que quando você terminasse de sair da aula, você tinha, tipo, 50 ônibus que você tinha que saber seu número, senão você ia no lugar errado. Sim, senão você nem entrava, né? Exato, é verdade. O motorista sabia todas as crianças. Mas, tipo, a área que a gente morava, que era na Pensilvânia, assim, mas no norte da Pensilvânia, nevava muito no inferno. E eu lembro, assim, de várias vezes, isso no primeiro ano que a gente tava aqui, que nevava, e geralmente quando nevava, muito, né, a escola tinha os delays. Atrasada. Atrasava, podia atrasar uma hora, duas horas, podia cancelar a aula naquele dia, podia cancelar três horas também, né? E eu lembro que teve várias vezes. Ah, que você ficava no ônibus esperando? Que eu ia pro ponto de ônibus e tava nevando. E eu não sabia, tipo, de verdade. Você podia olhar na TV. A gente não sabia, a gente não sabia o que a gente podia ver na TV. Exato. E eu lembro de ir pra poder buscar o ônibus, pra poder pegar o ônibus e ir pro ponto. E, tipo, não tinha ninguém no ponto de ônibus e eu pensava, que estranho, não tem ninguém. Tipo, chão branco de neve, nevando. Até porque, tipo, no nosso, no primeiro caso que a gente morava, no nosso ponto não tinha tanta criança no meu horário. Era, tipo, eu mais duas. Eu também. E aí, então eu ia pro ponto. Eu lembro que teve uma vez que eu fui pro ponto pra eu pegar o ônibus e tava nevando. Eu lembro que eu tava de capuz, assim. Tava nevando, nevando mesmo. E a neve, tipo, cai e molha, né? Aí eu lembro que teve uma... Eu fiquei lá esperando em nada. E não tinha nem relógio pra ver quanto tempo que eu tava esperando. Aí eu lembro que passou uma mulher de carro e ela gritou pra mim, não, não tem aula. Tipo, ela imagina o que é isso que ela falou, né? Não tem aula hoje. Aí eu lembro que, tipo, não tinha entendido, né? Porque tava... Aí você só faz, tipo, ok. É, tipo, ok. Obrigado. Aí eu acho que eu fiquei lá e pensei, será que ela me falou que não tem aula? Não sei. Vem pra casa. Tipo, hoje é engraçado, né? Mas na época, gente, totalmente, assim, sem noção do sistema. E volta a nossa pergunta, né? De ter que começar em outro país, entender todo um sistema. Então, por isso que eu falo, tipo, ir pra um país que tivesse a mesma língua facilitaria bastante. Hoje em dia, né? Tipo, quando eu era mais nova, é tudo uma aventura. Você vai vendo. Mas hoje em dia, assim, melhor ir pra um país onde o sistema seja um pouco mais similar ao que eu já conheço. Ou que o idioma seja mais fácil. Mas é isso, irmão. Ótimo, adorei. Adorei o nosso bate-papo. Ah, eu também adorei. Foi o máximo. Obrigada. Foi tudo de bom. Por esse convite maravilhoso de estar aqui com você. Foi muito massa. Estou muito orgulhosa do seu podcast. Muito obrigado, gente. E, gente, pra quem tá escutando, escutou até aqui, curtiu o nosso bate-papo. Segue no Instagram. E qual é o nosso Instagram de novo, por favor? A gente pode colocar na descrição do seu vídeo. Sim, sim. Aí você tem que cuidar, né? Dá um like aqui no vídeo. Se você estiver assistindo no YouTube. No Apple e no Spotify, subscribe. 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 Subscribe e dá um rating, né? Um review também, se tá sentindo. Um review, se tá gostando dos assuntos. Se tiver perguntas pra gente, deixa nos comentários. Mande. A gente pode fazer um outro depois. Pra responder perguntas, irmã e irmão. Ou qualquer outra pergunta mesmo, né? Mas é isso. Foi maravilhoso estar aqui. Eu adorei. E é isso, galera. Então tá. Ah, e você sabe que a gente ia terminar quando a gente veio no Brasil? A Gritão de criança falava, cruze, cruze, cruze. Tchau, vamos. Então tá, foi isso. Foi isso. Uma nova temporada do Tarik Talk. Um novo episódio. Acho que é o meu primeiro episódio em português que eu tô fazendo. Que é normalmente em inglês. Se quiserem mais episódios em português, deixem nos comentários também. Como é que fala referral em português? Refere ou compartilhe? Com os amigos. Com quem você acha que vai curtir. Se tiver alguém que você acha que eu devia fazer entrevista brasileiro. Mande ideias. Ou whatever, qualquer país. Mande, gente. Não custa, né? Mas é isso. Então tá, foi isso. Então, 3, 2, 1. Cruze, cruze, cruze. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho